E quando a vontade de comer um doce de limão, né? É limão, mãe? Limão, lima, sidra, não sei direito. E a gente ganha um só. Aí a gente faz, mesmo assim, mesmo sendo um pinguinho pra ver se fica bom. Quem sabe um dia eu ganhe bastante. Gente, não vai vencer. Tô aqui pensando, gente, que vai ter que vender um pouco da produção do doce. Que é muito doce, sabe? Olha o tamanho da panelinha. É, mas é um dos doces que eu mais gosto. É doce cítrico. Ai, que delícia. Depois eu vou ver como que ele vai ficar. Olha, gente, que montão de doce, hein? Eu tô pensando seriamente em levar pra vender. Coloquei aqui no fundo da tigela, porque eu queria uma tigela de vidro. Mas olha a quantidade de doce. Eu tô até preocupada. Acho que eu preciso levar pra vender. Mas eu acredito que ficou muito bom. Agora eu preciso ir atrás de mais limão, porque eu tô morrendo de vontade de comer doce, mas de bastante, de fazer uma panelada. Mas vamos experimentar ver se esse aqui ficou bom. Se ficar, nós fazemos mais. Um abraço.